Vamos ver se tinha dúvida e futebol. Fumar galera, erros técnicos, salve galera, estou trazendo mais um jogo novo para vocês, mais um vídeo, se vocês gostem. É o DUDE PERFECT, que tem que acertar na lista, vou dar um play aqui, play, play, isso, não é para sair do jogo, é o DUDE PERFECT 2 galera. Play, play, loading. Play, 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 play. Não! Eeeh! Beleza, bora para passar para o próximo. Aquele lugar eu tinha que dar uma erguidinha na bola. Para passar para passar para o próximo. Apera, não, 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 não. Fazer a nível. A nível 2. Play. De primeira. Não, por que esse jogo tá saindo? Parça. Caramba. Eu falei só três jogadinhas. Um, dois, três. Essa vai ser a última partida, galera, que eu já vou encerrar. Tá bom, mas isso tem que ser alto, hein? Também não é pra tanto. Tá bom. Quase! Fiquei sem bônus no jogo. Zero chance. Mas eu vou encerrando esse vídeo por aqui, galera. Se você gostou, deixa seu like, comenta, compartilha, se inscreve no canal. Eu vou te responder todo mundo, vou tá marcando o coração no comentário de toda a mão, beleza? É, mas eu vou te falar e... Fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau.